Fala galera, aqui é o Carioca do canal Carioca Aventura e Sobrevivência Tô aqui no Clube 4 de Tira e Caça de Porto Alegre Vim participar aqui de um evento aqui da Taurus, inauguração também da pista de DSC Foi bem legal, vou botar aí umas imagens aí pra vocês verem aí Fizemos um teste ali com a Hammer 9mm Pra ter a Hammer e fizemos um teste também com a TS 9mm também Vou mostrar pra vocês aí como é que foi Valeu, um abração aí, até a próxima, fui! E aí Tempo, apareceu? 14.8mm Muito bem! Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!